No mês de outubro é comemorado o Dia Internacional da Terceira Idade e o Dia do Idoso. E para festejar a data, o Superior Tribunal de Justiça deu continuidade ao programa que recebe visitantes da melhor idade e ainda apresentou uma novidade, a Carteira Cidadã. Cidadania não tem idade. E é através desse lema que o Superior Tribunal de Justiça recebe junto do programa Sociedade para Todas as Idades, o público idoso do Distrito Federal. A cada 15 dias, um novo grupo. Como eu não conhecia, e hoje eu estou conhecendo, por sinal, estamos sendo orientados, acompanhando as pessoas que trouxeram a gente até aqui. Então, para mim, é a coisa mais maravilhosa. Em comemoração ao Dia Internacional da Terceira Idade e ao Dia do Idoso, uma carteirinha especial foi lançada. Ela vem como um auxílio para o idoso em casos de emergência. Com informações como telefones, tipo sanguíneo, além dos problemas de saúde, a carteirinha traz a autonomia que o público da terceira idade deseja. Aquela vontade que o idoso tem de continuar a sua vida autônoma, sem depender muito das pessoas, para poder sair, para poder andar. Porque esses idosos que visitam o STJ são muito ativos, são muito socializados. Pessoas que já fizeram tanto pelo país, hoje, esperam poder contar com a sociedade em ações como essa, realizada pelo STJ. Essa carteirinha que vai nos ajudar realmente muito. Nós sabemos que devemos andar com nome, com isso, com aquilo, mas não fazemos. E agora nós temos a certeza que vamos continuar com essa carteirinha na bolsa, que vai nos ajudar muito.